Gente, eu hoje venho gravar o vídeo de um produto que é a primeira vez que eu compro Eu já o tinha recebido uma vez, mas recebi-o no trabalho como tipo gratificação, digamos assim Porque eles quando não conseguem vender os calendários do advento e este género de coisas Eles dão ao staff tipo em giveaways e gratificações E eu recebi um, sei lá, já em 2019 eu acho Como gratificação, mas este ano eu decidi comprar Então é o Beauty Chest da Look Fantastic Ele vem assim, ele é grande e pesadão Já não me lembro quanto é que ele gostou Eu sei que se calhar que o desconto de staff foi menos de 80 libras Seria? Eu já não sei gente, já não me lembro Sorry Então ele tem uma tampinha em cima e depois tem uma gaveta E nós vamos começar primeiro pelos produtos que estão aqui na tampinha Ele vem com um flyer Com um flyer Com o cartãozinho, mas o meu cartão está lá em cima Como sempre E vamos começar gente Então, o primeiro produto que vem aqui Eu vou começar tipo random É da Espa E é o Overnight Glow Enzyme Peel Que tem 30 mililitros Basicamente isto é um peeling Para vocês usarem à noite Diz aqui In the evening Apply 3-4 pumps onto the face And massage in until melted Stopping when peel Turns clear to prevent over rubbing Cleanse as normal in the morning Gentle enough to be used daily Mas não diz aqui se precisa Se precisa lavar ou não Não sei gente É um peeling Mas Eu espero experimentar e depois digo-vos Por isso que não me parece Que isto seja para lavar Acho que é para deixar na pele E depois de manhã é que limpam Normalmente Gente, eu quando estou a gravar com o ring light Fico desfocada algumas vezes Portanto, desculpem Depois Da Ren Mais outro full size É o A Glycolic Lactic Radiance Renewal Mask With AHA Que tem 50 mililitros É uma máscara esfoliante À base de AHA Clean to the skin, clean to the planet Que como eu disse é um full size Eu ainda nunca experimentei esta máscara Vamos ver Depois Ainda de rosto Temos Da Rodial O Pink Diamond Instant Lifting Serum De 30 mililitros Também full size Que eu acho que até já tenho um destes Que veio numa outra box qualquer Mas serums nunca são mais E depois Ainda tenho aqui outro Da Elemis Vem o Pro Collagen Vitality Eye Cream De 15 mililitros Vem assim dentro desta box Portanto Dentro desta caixinha Portanto Isto é mais um full size Eu nunca experimentei este produto Gente Acho que é provavelmente Um dos únicos produtos Desta gama Pro Collagen Que eu ainda não experimentei Diz que é Anti-Wrinkles Cremezinho de olhos Sempre bom Sempre bom Depois O último produto Que tem aqui Na tampinha de cima Que é full size Digamos assim É da Murad E é o Resurgence Retino Utreal Do Will Renewal Eye Masks De 4 mililitros Vocês sabem Quem está aqui Há mais tempo Sabe Eu uso o serum De olhos desta gama E sou totalmente fã Compro e recompro E recompro Apesar de estar cada vez Mais caro Mas enfim É um produto que eu gosto Mesmo muito Depois Vêm dois produtos De cabelo Aqui em cima Vem da Olaplex O Number 8 Bond Intense Moisture Mask De 100 mililitros É uma máscara De cabelo Full size Também Da Olaplex E Ai gente Eu enganei Eu fiz este produto No 8 de cabelo Vem tipo Dois produtos De bem estar Digamos assim Da Aromatherapy Associates Vem o Revive Morning Rollerball De 10 mililitros Eu não sou muito fã De este género De produtos Mas Vamos ver Ai Caramba Quase confiava Dentro do nariz Este tem um cheiro Assim mais Xítrico Não é mau De todos Gente Este vai ser Daqueles que Eu provavelmente Vou conseguir Usar Vai demorar Para eu usar Mas eu acho Que este é Do que eu vou Conseguir Usar E depois Vem da Neom A Real Luxury Scented Candle Que é A Distress Isto tem 75 gramas E eu quase Tentei Que vai ser A de lavanda Lavanda Jasmim E Brazilian Grilled Até não é Pior Podia ser Bem pior Assim não cheira Muita lavanda Eu não sei se disse Mas já Ela traz 75 gramas Esperamos Que quando Queimar Não cheire A lavanda E depois O último produto Que vem aqui É um produto De corpo É da Molten Brown E é o Orange And Bergamoth Bath And Shower Gel Isto é a versão Pequena De 100ml Gosto de ser Emanoel É dos meus Favoritos Então Aqui no Tabuleirozinho De cima Vieram 7 produtos 8 produtos Em tamanho Full size Mais Aqui o gelozinho Só isto Já pagou O box Pai Mais duas Ou três Vezes E depois Aqui na Gafetinha De baixo Temos Digamos A maquilhagem Também temos Aqui outros Produtos Que não são Maquilhagem Mas É onde a Maquilhagem Vem Escondida Eu vou tirar Aqui tudo Para fora Que está Tudo Enrolado As faripinhas Pronto Achei Tudo Então Aqui vêm Dois produtos De cabelo Que são Também Os travel De 30ml São da Living Proof E é o Full shampoo E o Full conditioner Nunca experimentei São um shampoo E um condicionador Da Elizabeth Arden Vem o 8Hour Cream Intensive Moisturizing Hand Treatment De 30ml Um cremezinho De mãos Também pequenino Esta gama 8Hours Ele está lacrado Gente Eu não vou abrir Porque eu tenho tantos Abusos agora Esta gama 8Hours Tem muito boa fama Depois Da Medic 8 Vem o Clarity Peptides 10% Niacinamide Infused Peptide Serum De 30ml Portanto Mais um Full size É um serum De rosto A base De niacinamida E peptidos E Agora sim Ah não Ainda temos aqui Mais um produto Que não é maquilhagem Da Shisei Do Benefiance Vem o Wrinkle Smoothing Eye Cream De 3ml É um Também Assim Bem pequenino De um creme De olhos Também nunca experimentei E agora sim Vem mais 4 produtos De maquilhagem Da Swede Vem Não sei Cloud Mascara Black Isto tem 12ml Eu vou abrir Só para ver a escovinha Eish É daquelas escovas De borracha Que eu não sou fã Enfim Há de ser usada Quando chegar A altura dela Depois Da Anastasia Beverly Hills Vem o Brow Freeze Brow Styling Wax De 8g E ainda não experimentei Este produto Já tenho Ali um E vocês já não vão ver nada Mas eu É tipo uma cera Que vocês devem aplicar Na sobrancelha Com uma escovinha E supostamente É para fazer aquela Laminated Brow Que é o nosso fã Mas eu vou usá-los Para fixar a sobrancelha Porque eu já vi gente A fazer isto e funciona Isto tem 8g Não sei se disse Depois da Nars Vem o Quad Eyeshadow Na cor Orgasm Isto tem 1.2 2g Vezes 4 Porque é um quad Sem 4 sombras Ele é assim E depois por dentro Ele é assim Bem bonitinho E bem neutro Gente Bem neutro mesmo E a câmera não está A fazer jus Às sombras As sombras são um bocadinho Mais escuras Do que está a mostrar aí E depois por fim O último produto Que vem aqui É da Natasha Denona E é o Bloom Highlighting Blush É só o que diz Na cor Mini Bloom Glow Powder Blush Tem 4g E é assim Gente E é este Tão 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 Bonito É uma espécie De orgasm Digamos assim Só que eu acho Que é um bocadinho Mais Laranja Muito bonito mesmo E gente Foram estes os produtos Que veio No Beauty Chest Os produtos Estão todos Tipo Com pó Roxo Das farripinhas Que vem aqui Que é um bocado Disgusting Mas pronto Gente Gostei E achei que valeu bem A pena O que eu paguei por ele Porque ele não foi Muito caro Com o desconto De staff E Os produtos Que vêm aqui dentro Paga muito bem Aqui o que eu paguei por ele É isso gente Espero que tenham gostado Do vídeo Que se tenham divertido a ver Não se esqueçam De subscrever Comentar Partilhar E deixar o vosso like E vemo-nos no próximo Tchau Tchau